E em meio à discussão no Congresso sobre o pedido de afastamento, hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu também parlamentares de diferentes partidos. Participaram do encontro no Palácio do Planalto deputados do PMDB, PR, PSD, PT, PDT, PCdoB, PTN, PTdoB e PROS. O encontro aconteceu pouco antes da cerimônia em que Dilma assinou o contrato de concessão do porto de Paranaguá.